Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda. E eu sou a Bianca. Bora fazer um lanchinho pro final de semana? Bora! Hot dog de forno, bora lá? Bora! Então gente, pro nosso hot dog de forno, nós vamos começar pelo recheio. Aqui tem cebola, alho, cheiro verde e coentro, tá? Vamos deixar refogar. Agora eu vou colocar um tomate inteiro, né? Com semente, com casca e tudo. Agora vamos colocar um sachê de molho. Olha que molhão bonito, gente! Gostoso, né? Aí eu vou colocar aqui ketchup a gosto, vocês colocam aqui. Coloca bastante, eu gosto. Quer dizer, eu não gosto muito de ketchup, né? Mas eu gosto desse aqui. Mostarda, gente. A Bia já não gosta de mostarda, né Bia? Não, mas no molho pra hot dog fica muito bom. Tá. Deixa eu dar uma fervidinha. Agora, sal, chimichurri. Mistura. É tudo a gosto aí, os temperos, viu gente? Se tiver alguma coisa que vocês não gostem, vocês não colocam. Cebolinha e salsa. E 450 gramas de salsicha cortada em cubinhos. Cubinhos, não, né? Rodela. Aí nós vamos deixar aqui só pra dar uma fermentadinha de leve, tá bom? Ó, gente. Aqui tem o refratário untado com margarina. Vamos colocar aqui pão de forma. A marca é a que você escolheu, viu gente? Sem a casca, tá bom? Agora vamos ver com o nosso recheio aqui. O nosso hot dog. Agora a gente vem com a mussarela. Você já tá gostando do vídeo, né mãe? Já deixa aquele joinha, maluco. Se inscreva no canal se não for inscrito, hein? E segue a gente lá no Instagram. Isso, em todas as redes sociais que vai estar abaixo do vídeo, tá? Pronto, gente. Agora a gente vai colocar requeijão cremoso, tipo catupiry, tá bom? Agora, gente, vamos colocar mais pão de forma aqui em cima. Agora, vamos vir com o molho aqui em cima. Passando tudo no pão. Aí, gente, passamos todo o molho. Agora a gente vem com mussarela aqui em cima. Essa mussarela gruda tudo. Meu Deus. Vamos colocar aqui. Prontinho, gente. Agora vamos levar no forno até derreter o queijo. Olha, gente. O nosso hot dog de forno ficou prontíssimo. E agora a gente vai cortar para ver como ficou por dentro e experimentar. Então, gente, vamos cortar. Para ver como que fica esse lanche maravilhoso. Com certeza fica uma delícia, né, gente? Com certeza, gente. Não tem como ficar ruim, né? Eu estou até com fome. Tem que cortar bem direitinho, né, Bipo? É para dar problema, gente. É, porque a primeira fatia já é difícil. A gente cortar errado, então, fica mais complicado. Olha que magnífico, hein? E agora põe uma batatinha por cima aí, Bia, para nós ver. Aí. Bora experimentar, gente? Bora. Então, gente, vocês estão gostando dessa dica maravilhosa? Agora eu vou experimentar, né? E vamos ver se está bom. Está quente? Olha o queijo saindo. Vamos lá? Perfeito, né? Está muito bom, gente, com catupiry, então. Ainda mais se você deixar um like e comentar o que você achou desse vídeo aí. Vai ficar melhor ainda, né? Gente, que coisa boa. Muito bom. Para fazer no final de semana, acabou gastar dinheiro, gente, com lanchonete. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, top. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha para mim, se inscrever no canal e também me seguir nas redes sociais. Um beijão para vocês. Ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.